I was too young, I didn't understand that you were no one, and I can't wait to see you again Bom, no último episódio eu e o Frango limpamos a nossa ilha e começamos a atacar o pessoal A gente já conseguiu quebrar os vidros de uma ilha e a gente viu que na ilha do Mewtwo também já tem os vidros quebrados E a gente perdeu quase uma obsidia nossa e um pouco do nosso outro vidro aqui da obsidia A gente fez uma proteção aqui com água e com madeira porque não pode colocar obsidia e outro tipo de coisa Pra não ficar um negócio tão difícil que foi o combinado E, mano, Franguinho, vamos tentar ganhar, mano O mesmo esquema, eu vou ficar tentando, esperando ver o que ambos vão fazer Se o Blaziken vai pra ilha do Mewtwo ou se o Mewtwo vai pra ilha do Blaziken Eu sempre vou na ilha contrária Vem aqui, ó, vem aqui, vem aqui comigo Tá vendo ali o Blaziken subir na escadinha? Tá conseguindo ver? Sim, então essa é a minha deixa Ele deixou o outro Blaziken mano a mano Então o negócio é ir no outro Blaziken ali que tá mano a mano e tentar destruir obsidia Porque se a gente for na ilha que tiver dois contra um, fica muito complicado pra mim Então eu vou sempre ficar no mano a mano, tipo, um contra um Porque como eu tô com Thorns e Sharpness bem bolado na minha espada Fica mais fácil eu conseguir atacar E eu quero ver se aquele Blaziken veio Ele já foi, ele foi, ele foi, ele foi pra ilha do Mewtwo Foi pra ilha do Mewtwo, então essa é a minha deixa Agora eu vou lá pra ilha deles e vou tentar quebrar o máximo possível que puder Ele se matou, ele se matou, volta, Portugal Ah, ele quebrou a ponte Ele quebrou a ponte que eu tava usando Ele se matou, ele viu que você tava indo, ele se matou Não, pera, 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 eu tenho estratégia Calma aí, o que eu vou fazer? Vou jogar Enderpeel lá, franguinho Vai, vai com Deus Boa sorte Acendi TNT de novo, boa Coloca fogo na madeira Coloquei, coloquei, coloquei Ele vai tentar subir aqui atrás de mim Nossa, esse tá bolado também Ele comeu capiroto pra mim Nossa, os caras comeu capiroto Você tem capiroto? Não, não tenho, mas eu já explodi um pouco lá Deixa eu ver se eu quebrei mais um pouco Não sei se eu quebrei vidro deles Ah, quebrou um pouquinho ali Eu tô tacando TNT, filho Tacando TNT Se eu fizer isso de novo, eu acho que eu consigo rebentar Eles vão ficar tentando proteger de novo Eu quero dar uma olhada no Mewtwo Deixa eu ver, o Mewtwo tá muito quietinho O Mewtwo tá aqui na ilha Tá na nossa ilha aqui, eu vi ele, eu vi ele, ele tá aqui Tenta matar, tenta matar, tenta matar Ele vai se tampar, ele vai se tampar Não deu certo, não deu certo, meu tio Falou Boa, franguinho, fica aí que eu vou na ilha deles Mano, você tem que aguentar Eu vou comer uma maçã aqui Eu tô matando ele, eu tô matando Tô matando O outro vai tentar dar flechada em mim Nossa, ele tá forte, ele tá forte, esse aqui Eu vou morrer, Portugal, eu acho Soquei TNT Boa Vou explodir o vidro dele Explodi Tirei dano dele Boa, só ficou o Bzidia Só ficou o Bzidia Dá uma ajuda aqui, ô Portuga, se você conseguir Pera aí, eu vou tentar aqui Não, pera aí, eu vou quebrar o Bzidia deles Ah, ele me jogou na água Ferrou Vai quebrar uma nossa Ai, não deu, não deu, não deu, franguinho Não deu Eu tô tentando quebrar Calma, eu tô aqui Ele comeu capiroto pra tentar bater em mim Não, eu vou comer maçã à toa Não adianta, não adianta Ih, já quebrou uma Bzidia nossa, Portuga Ah, eu quase quebrei Eu quebrei o vidro deles Cadê ele? Ele tá aí? Tá aqui, ele tá aqui Ele vai ficar fazendo de bobo Ele vai quebrar o outro Ele vai querer quebrar Não, eu vou jogar pra fora, eu vou jogar pra fora Ele tá comendo capiroto Ele tá cheio de capiroto Esse Mewtwo Safado Mas não vai aguentar não Eu sou Dark, moleque Eu sou Dark, você não vai aguentar o poder Eu cautero o Mewtwo Aqui, ele tá indo lá de volta pro outro Não, não, não Mas tem vidro ainda E quando tiver vidro A gente ainda tem esse totem aqui Não pode deixar ele ficar perto Beleza, você tem que aproveitar Que você tem espada de fogo Eu vou Tô batendo Tô combando Boa, tô jogando pra fora Vamos jogar, vamos jogar Vai, 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 vai Boa, jogamos Ele tá com o Enderpeel Cadê? Ele vai voltar Não, se ele voltar, nós já arrebenta Não deu Ele não botou não Boa Nossa, tá tenso, moleque Tá tenso Ó, mas o bom é que eu consegui Quebrar uma parte deles Ô, você tem isqueiro aí? Tem, tem aqui, ó Tem aqui no baú, vou te dar Dá aqui porque o meu isqueiro vai quebrar E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz Eu vou explodir Eu vou explodir daqui Vou continuar explodindo Que essa tática tá dando certo Tá, beleza Nossa Ele veio com tudo Eu nem vi ele, sério Você tem maçã aí ainda? Não, eu tive que usar tudo Ó, aqui, ó Pega esse capiroto Você vai precisar mais de mim Você vai precisar mais que eu Tá Peraí, Blaziken, Blaziken Tem aqui Eu percebi um Blaziken aqui Eu tô vendo uma partícula aqui Não sei se você tá vendo Uma partícula de água Não, não Acho que esse é Magikarp mesmo Esse é Magikarp Bom, ó Os Blaziken lá, velho Eles tá com uma proteção de água Zika Zika, zika A nossa aqui também tá zika Essa daqui, ó Eu sei que eu consegui Quase quebrar A obsidia deles Caraca, velho Gente, agora só tem uma obsidia Eu tenho Eu tenho quatro Eu tenho mais sete TNTs Eu sei que ele só tem Uma obsidia O Mewtwo E Ele tem Outra obsidia com vidro Falta pouco pra ser eliminado Deixa eu ver Eu tô conseguindo ver daqui Eles tão protegendo Tá, os Blaziken Acho que não vai sair dali tão cedo Ou saíram Não sei Caramba, eu tô precisando de comida Você tem? Eu não tenho mais nada Eu só tô com as cenouras aqui E mais nada Tô até com pouca vida Eu tinha que recuperar a minha vida Pra chegar lá Calma, eu tô olhando aqui Franguinho, acho que até seria bom Deixa eu ver Eu ganhei uma calça de... Não, Heroes Eu não posso usar Heroes Franguinho do céu Você não sabe o que acabou de acontecer O que que aconteceu? Acabou de... O Blaziken foi pra ilha do Mewtwo Eu tô vendo Acabou de cair uma dádiva dos deuses Da Lucky Block XP? Não Não é XP É muito melhor que XP O Mewtwo tá vindo, Portuga De novo O Mewtwo tá vindo? Tá vindo Então beleza Calma aí Se o Blaziken foi pra ilha deles Vamos fazer um dois contra um Ao contrário, moleque Vamos apavorar esse Mewtwo Ele tá com o Enderpeel Vai, Franguinho Confira em você, Franguinho Tá, eu vou tentar atacar ele aqui Ele tá forte, o bicho Olha lá O outro Mewtwo vai tentar Dar flechada Tá aqui Ele tá aqui Ele tá aqui Ele tá sem maçã agora Eu tô percebendo Pera, pera, pera Pera pro Mewtwo Ah, ele me tacou da ilha, Portuga Filha do mamãe Pera aí Eu vou quebrar os vidros Tô quebrando Eu acho que eu vou Acho que vamos perder Não, não, não Não vamos não Não vamos não Droga, tá complicado Pera Capiroto Ah, ele entrou dentro do nosso vidro O Mewtwo Ai, que droga Ah, ele tá quebrando Ô, Portuga Ele tá muito forte Esse Mewtwo aqui Ih, já era Agora já era Ele entrou ali dentro Calma, calma, calma Calma que eu tô fazendo cagada aqui Ferrou Não, eu tô vivo Tô vivo, tô vivo, tô vivo, tô vivo Tô vivo Calma Eu preciso Eu precisava matar esse Mewtwo Mas eu não tô querendo lutar Eu tô querendo pegar Vamos fazer o seguinte Já que o nosso tá destruído Eu vou te ajudar a matar o deles aí Ué, eles quebraram o próprio O obsidia deles? Já quebraram Eles quebraram o nosso também, ó Por isso que eles estão falando Calma, e acabou? Acabou? Não sei Eles quebraram o nosso vidro Só que agora eles tem que matar a gente, né? Não, não, não Eles quebraram todas Quebrou tudo? Eu acho que sim Eles quebraram tudo? Deixa eu ver Nossa, eu quase consegui eliminar eles Eles só tem o obsidia, velho Sério? Só tem uma obsidia Eu tô vendo daqui eles Caramba, Portugal Foi por pouco, velho Ah, mano Deixa eu ver Eles estavam muito cheios de capiroto Não sei como Eu tava com uma capiroto Deixa eu ver Eles quebraram aqui tudo Deixa eu dar uma olhada nesse forte aqui Ele entrou aqui dentro, né? É, ele entrou aí dentro Só que tem as outras do outro lado ainda Não tem, não? Não, aqui ele quebrou Tá, foi Acabou Deixa eu ver do outro lado Quebrou tudo? Aqui ele quebrou Hum, então já era mesmo Caraca, velho Que azar Quem tá aqui? Deu um tapa Tem alguém invisível aqui Tô percebendo Peraí, tão quebrando vidro Ah, não, tá aqui Não foi GG, não Não foi GG, não Não foi A gente tá vivo ainda Nossa, eles falaram Vem cá, franguinho Vem cá Ele tá me matando, meu tio Ele tá quebrando os vidros Calma, eu tô ferrado, Portugal Eu não consigo me matar Nossa, eles enganaram a gente Não, 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 não Calma, calma, calma Porque eu tô voltando Morri, boa Não, 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 não Matei Nossa, franguinho Cadê eles? Cadê eles? Ah, mano, acho que foi GG Agora Ah, não Foi sacanagem Não, eu achei que tinha perdido, velho Eu também Por isso que eu até saí de perto da ilha Ah, nossa Que mancada Foi Mal enganaram a gente Vou até falar Enganaram a gente pra caramba agora Deixa eu ver Esse aqui também tá quebrado tudo É, aqui foi inteiro Que mancada Não, mas Foi bom, franguinho A gente quase conseguiu eliminar eles A gente foi valente Brigou até o final ali Exato A gente pode entrar e ver como que tá as outras pessoas Ah, é, a gente vê Mas galera O vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado A nossa tática não deu muito certo Infelizmente não foi tudo como a gente planejou Mas a gente tentou A gente lutou A gente batalhou A gente tentou atacar todo mundo aí Mas é isso, galera Eu espero que vocês tenham gostado Conto muito com o like de vocês Se vocês querem mais Skywars com Lucky Block Deixa o like pra eu saber se vocês estão gostando E mano Comenta Desce o like E ó, não se esqueça de se inscrever Lembrando que eu posto dois vídeos todos os dias no canal Um às 11 e um às 17 Também se inscreve no canal do Franguinho Que vai tá aqui embaixo na descrição Então é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Um forte abraço Falou E fui